Geralmente eu como no almoço, que daí é feita a porção do arroz, feijão, daí como os ovos, a salada. A verdade é que ele cai bem de todas as formas e inspira demais, tanto é que tem história, livro, filme sobre ele. No clássico A Fuga das Galinhas, um grupo de aves é obrigada a cumprir a cota semanal de ovos, se não... Record de produção de ovos. Oh, não. Liduína. Elas sonham com a liberdade e uma vida melhor, por isso planejam fugir. Mas olha, saindo da ficção, a realidade é um tanto parecida. Calma que nem todos os aviários são assim. No colégio politécnico, produtores da região e a polifeira do agricultor têm apostado na produção de ovos a partir de aves livres de gaiolas. Então aqui elas conseguem expressar um pouco melhor o seu comportamento natural da sua espécie. Elas conseguem estar livres, conseguem se empolerar, conseguem se escar, tomar banho de terra, todos aqueles comportamentos naturais das aves. Aqui nessa propriedade, em Arroio Grande, no interior de Santa Maria, são cerca de 500 aves criadas assim, livres de gaiolas. Juntas, elas produzem em média cerca de 450 ovos. Toda a produção, depois de colhida, é inspecionada e rotulada dentro da UFSM. Nesse sistema que a gente tem, que é o colonial, é o que a gente fala das galinhas felizes, né? Porque elas ciscam, elas correm, elas tomam banho de terra, elas comem minhoca. Apesar de serem criadas fora de gaiolas, as aves não costumam ter acesso aos piquetes, ou seja, as áreas externas da propriedade. Isso porque em março, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma portaria proibindo a criação de aves ao ar livre. A medida é uma estratégia para barrar o avanço da gripe aviária no país. Ainda assim, para o coordenador do projeto, além do bem-estar animal, esse tipo de criação também vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. É um projeto que se ocupa de tudo aquilo que é necessário para o produtor. Iniciar a produção até colocar esse produto lá no mercado, fazer a comercialização desse produto. Então a gente busca, acho que de maneira geral, atender um pouco dessas etapas. Após serem colhidos, os ovos são enviados para este depósito, onde passam por avaliações para garantir a segurança do alimento. Na primeira etapa, a produção é limpa e pré-classificada. Como essa está com sujidade, então a gente já descarta ele por estar com essa sujidade, a gente passa a esponja. O que a gente conseguir tirar, tipo esse, por exemplo, ele está limpinho, a gente passa e ele segue para o próximo processo. Esse, trincado, a gente já descarta aqui, não precisa nem passar para o ovoscópio para ver se está trincado ou não. Essa é uma das fases mais importantes de todo o processo, a ovoscopia. É nessa etapa que possíveis rachaduras na casca e até ovos embrionados são identificados. Os ovos são sugados por um compressor e, em seguida, colocados ali no ovoscópio para análise. Por último, os ovos são embalados e recebem um rótulo. Agora, eles estão prontos para serem entregues ao produtor. Desde o recebimento até a expedição, a gente está dentro de uma data de validade que esse produto recebe, dando a garantia para o consumidor de que esses ovos foram inspecionados e eles possuem qualidade para consumo. E já que o assunto é ovo, fica aí a dica dos nutricionistas sobre os benefícios dessa proteína. Então, ele tem todas as proteínas de alto valor biológico, tem todas as vitaminas, minerais, né? E é um alimento relativamente barato. Então, assim, é realmente uma excelente fonte de proteína. Então, a recomendação dos padrões dietéticos saudáveis geralmente inclui, no máximo, um ovo por dia. E é um alimento relativamente barato.